Isso aqui, véi, isso aqui é o escritório remoto, tá ligado? As coisas que o Instagram não mostra, as coisas que o Catraca Livre não coloca no título, tá ligado? E aí, gente, beleza? Eu sou a Debbie. E eu sou o Fê, e esse é o Escritório Remoto, a nossa série de vídeos que te ajuda a também trabalhar de qualquer lugar do mundo. Seja do sofá da sua casa até um café maravilhoso em Barcelona. A pergunta que a gente mais recebe é que trabalho que a gente tem que permite que a gente trabalhe de qualquer lugar do mundo? Eu também quero esse trabalho dos sonhos. Então, o trabalho dos sonhos, no caso, não é muito dos sonhos, é publicidade. Nós somos publicitários, desde sempre, a gente é formado em publicidade, trabalha desde os 17 anos com publicidade. Pra quem conhece pouco a área, a gente trabalha com planejamento digital. Pra quem não entende nada de publicidade, a gente cria estratégias que definem o que a marca vai fazer online, como que ela vai se comportar online. E é trabalhando com isso, sendo publicitários freelancers, que a gente consegue se manter, ganhar dinheiro e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, não tem herança, não tem nada disso. Infelizmente, não tem gente sustentando a gente. É, é a gente mesmo. E até por isso que a gente gosta de mostrar que é possível, porque, tipo, a gente... Está aqui. E sendo normal, sabe? Sem ganhar nada e sem trabalhar com uma coisa que desse muito dinheiro pro resto da nossa vida, sei lá. E sem ser um trabalho exclusivíssimo, tipo, publicitário. Então, isso quer dizer que, graças à publicidade, a gente consegue chamar qualquer lugar do mundo no nosso escritório. Pro bem e pro mal. Pro bem, porque a gente consegue viajar, a gente consegue conhecer lugares diferentes, tá cada hora morando numa cidade diferente. Mas o mal é que, se o tempo todo a gente está viajando, o tempo todo também a gente está trabalhando. Então, a gente foi viajar, sei lá, três dias pra Bélgica, por exemplo. A gente tá esses três dias trabalhando, mesmo em outra cidade. A gente tava lá, tipo, parava em café pra trabalhar e não sei o quê. Isso acontece o tempo todo, a gente tá o tempo todo trabalhando. A gente tá literalmente o tempo todo trabalhando. Às vezes a gente tá no bar, sei lá, de noite e no final de semana tá respondendo e-mail. Tá falando com alguém. Tá num ponto turístico, tá fazendo call com o cliente. Então é completamente diferente a ideia de você viajar e da ideia de você ser um nômade digital. As pessoas acham que o fato do nômade digital tá cada hora em um lugar diferente e tal, ele tá sempre aproveitando, sempre curtindo 100% a viagem. Claro, você tá aproveitando, você tá curtindo, mas você também tem que trabalhar. Você não consegue manter aquele ritmo de viagem, você tomar o café da manhã no hotel, às nove da manhã e depois só voltar pro hotel de novo, sei lá, às duas da manhã, sabe? Tipo, não. A gente tem que carregar nosso laptop o tempo todo, a gente tá trabalhando pelo celular o tempo todo, essas coisas. E é muito gostoso, é muito gostoso. Mas é outra coisa, totalmente diferente. Então é até legal da gente falar isso, porque tem gente que acha que o tempo todo a gente tá realmente viajando. e tem gente até que vira nômade, depois você fala, putz, isso aqui é muito mais cansativo, eu prefiro trabalhar alguns meses e depois tirar um mês de férias mesmo, sabe? Porque também tem essa questão, faz quatro anos que a gente começou a trabalhar remotamente e faz quatro anos que a gente não tira férias, tipo, não fica um dia sem responder e-mail, assim. É, férias assim de você desligar mesmo e colocar o celular do lado e não acessar a internet, sabe? E isso pode acabar até sendo meio frustrante pra quem decide virar nômade, porque às vezes você tá numa cidade, isso já aconteceu várias vezes com a gente, você tá numa cidade super legal, você tá pagando uma hospedagem caríssima, porque a cidade é muito cara, e aí cai um trabalho que você não pode dizer não, e você não consegue ver simplesmente a cidade inteira que você queria, você não consegue sair, o dia tá lindo lá fora e você tá dentro trabalhando, tá indo só pra um café, só vê a cidade enquanto você tá transitando, da sua hospedagem até o lugar onde você vai pra trabalhar. Mas vamos falar de coisa boa, porque também tem muita coisa boa nessa vida. Nós finalmente estamos aprendendo a balancear, porque nessa vida nômade, você acaba tendo que aprender a equilibrar as coisas, aprender a equilibrar o teu trabalho com você querer conhecer uma nova cidade, querer aproveitar a sua vida, afinal. Então, num dia ideal pra gente, como que a gente faz? Num dia ideal, normalmente a gente acorda às 8 horas, aí faz toda a nossa rotina da manhã e tal, trabalha um pouquinho de casa, até mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde, se arruma, sai de casa. É, almoça em casa e tal, às vezes. Aí a gente cozinha, às vezes e tal. Aí a gente sai de casa, passa o dia todo fora, sempre fazendo umas pausinhas a cada, tipo, 2, 3 horas pra responder e-mail, abre o notebook um pouquinho, trabalha um pouquinho, mas só um pouco, tipo, coisas curtas. Volta pra casa lá pelas 6 da tarde e continua trabalhando depois. E a gente termina de trabalhar mais ou menos lá pelas 10 horas da noite. Isso tudo só na teoria, né? Porque na prática a gente não consegue seguir essa rotina certinha o tempo todo, porque às vezes tem projetos maiores, às vezes tem outras coisas que a gente quer fazer, e às vezes também a gente tem que tirar um dia inteiro pra conseguir rever as coisas da cidade. Só que a gente sempre gosta de seguir essa regra do equilíbrio. Então a gente trabalhar muito focado, tentando ser o mais produtivo possível, porque cada minuto que a gente gasta, sei lá, no Facebook, rolando lá, a gente vai perder na cidade. Então isso é muito importante pra gente, ser produtivo é muito importante. E isso é muito difícil de você conseguir fazer, estando numa cidade nova, estando numa casa nova, com rotinas diferentes, com tipos de comida diferentes, com milhões de coisas e fatores que vão interferir na sua produtividade. É bem complicado. Mas a gente tá indo, passo a passo a gente tá indo, e eu acho que tá cada vez melhor esse nosso equilíbrio. Então, por exemplo, se a gente tá trabalhando dois dias seguidos, trabalhando muito, então a gente fala, então vamos forçar um dia sem trabalhar. Sei lá, que seja um sábado, né? A gente tá sempre tentando balancear e conseguir encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a nossa, tipo, vida pessoal, que no caso é a vida de morar em diferentes lugares. É difícil? É bem complicado. Mas é super prazeroso você poder sair do seu escritório, que no caso é a sua casa, ou é um café, ou qualquer coisa assim, e já dar de cara com uma cidade nova, com uma coisa nova, com várias coisas que você nunca viveu antes na vida. Isso é muito legal mesmo. Uma coisa muito importante que a gente tenta sempre colocar na nossa rotina não é essa ideia de trabalhar muito, apesar de que às vezes não funciona. É de trabalhar de forma inteligente. Isso é muito importante na prática, na vida de um nômade. Na vida de qualquer pessoa que trabalha remotamente, na verdade. Porque quanto mais tempo você perde que deveria estar trabalhando, mais o tempo você vai estar lá sentado na frente do computador fazendo aquela mesma coisa. E mais tempo você tá perdendo fazendo aquilo que você gostaria de fazer quando você começou a trabalhar remotamente. Então, na verdade, a gente tá sempre descobrindo coisas novas e testando novas hipóteses pra ver se funciona melhor pra gente, qual que é o jeito melhor que dá certo nesse momento da nossa vida. E a gente vem compartilhando tudo aqui com vocês, aqui no Escritório Remoto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse mundo de trabalho remoto, de nomadismo digital, de qualquer... Se chamem lá do que você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. E até o próximo Escritório Remoto, na semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Mano, tem uma galinha ali em cima. É uma galinha ali? É, não é uma galinha. É uma pomba, né? Ah, não, é uma pomba. Nossa, eu achei que era uma galinha. Seria da hora se fosse uma galinha, mas não é uma galinha, porque afinal estamos, né, numa cidade grande. Mas poderia ser. Poderia ser.